Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer um corte rápido e prático. Quero mostrar para vocês como é fácil fazer um corte de cabelo, um long bob. Vou usar minhas tesouras, olha só minhas tesouras mecânicas. Próximo? Cortando o cabelo da minha modelo. As minhas garras. Olha só. Aqui está. Uau. Pessoal, eu estou fazendo um long bob. Eu estou usando a pontuação número 3 para eu fazer esse corte. Eu já tirei o comprimento, agora só vou finalizar tirando as pontas, tá bom? Só. Só vou tirar as pontas agora. Ó, o corte já está praticamente pronto. Vou dividir ao meio. Finalizar. Finalizar. Agora é só tirar as pontinhas. Minha cliente pode ficar reta. Minha cliente pode ficar reta. Olha como está ficando legal esse corte. Esse corte. Corte lindo. Trabalhei desse lado. Agora, lado esquerdo. Fazendo essa conexão, tirando todas as pontas. Ó. Olha que lindo que está ficando. Combinando. Combinando aí com o rosto da nossa cliente. A gente moldeira. Agora eu vou dar uma espiada no cabelo dela. Eu vou usar a tesoura fio navalha. Essa tesoura. Olha só. Vou dividindo. Mexa por mexa aí na vertical. Olha só. Sempre na vertical Primeiro na horizontal Depois na vertical Olha só Deixou o cabelo dela Bem moderno Seja o cabelo dela Sempre de cima para baixo Vai tirar muito Olha só Já vai criando uma harmonia de corte Olha que legal Pronto Aqui Agora eu vou dividir a parte superior Para eu dar uma desfiada Olha só Dividir De lado A parte superior Todo esse topo Eu faço um retângulo Na parte superior E dou uma desfiada Boa Gostar A frente Olha a diferença A diferença do cabelo dela Tirou aquele cabelo chapado Legal Agora eu vou secar Logo logo O resultado já está Olha Olha o resultado Imagina depois que secar Tá bom Fique ligado E aí pessoal Gostou do corte Aqui está O corte Essa foi minha proposta Tá vendo que lindo Olha só Esse bico Combinando aí Com o rosto dela Fica bem retinho Assim Olha só Que lindo Olha Olha que corte Maravilhoso Obrigado a todos Compartilha o vídeo Olha só Ative o sininho Que vocês vão receber Aí o nosso material Não esquece De compartilhar Com mão de tesoura Com mão de tesoura